Hora de ir, parça. Tá na hora de fazer a parada. Desculpa ter te matado e ter te transformado num ciborgue, aparentemente. Eu te amei de verdade. Eu também amei você. Adeus, Temental. Vai logo, cara. Tô me sentindo ridículo. Obrigado por não desistir de mim. Pode me recompensar literalmente agora.